Dona Amélia de 83 anos e seu Manuel de 87 são casados há 65 anos. A família é enorme, foram 20 filhos, destes 11 estão vivos. E até agora 50 netos, 40 bisnetos e 2 trinetos. Mas com o avanço da idade, Dona Amélia já não tem mais a saúde em dia e convive com Alzheimer, uma doença que compromete bastante os sentidos. Eu não me lembro de nada, a família é quem, meu neto e minha filha, é quem se preocupa. Eu fico meio atarentada, não me lembro de nada. O que acontece é que a família está enfrentando um dilema para obter o medicamento necessário para manter Dona Amélia sem crises. O reminil galantamina de 24mg não está disponível na farmácia do estado há cerca de 3 meses. E aí, o prejuízo de 500 reais por cada caixa de medicação, que dura apenas 28 dias. Semana passada, seu Manuel teve o maior sufoco para encontrar o medicamento nas farmácias particulares. Só encontrou no Recife. Eu fui mais ele. Entramos em Vitória, fomos em 7 farmácias, não teve. Descemos para o Recife, cheguei lá em 2, não teve. Eu digo Itarro, hein? Não há ensinado que na farmácia do shopping podia encontrar. Nós fomos, chegamos lá, só tinha um monte de resto. A família sofre. Geralmente, quem tem Alzheimer não toma apenas uma medicação. São remédios caros que levam embora todo o dinheiro da aposentadoria. Os comprimidos são imprescindíveis. É meio difícil, né, minha filha? Se não tiver o medicamento, eu não sobrevive. A filha caçula do casal acompanha o exposto diário de Dona Amélia para se manter lúcida. Sem essa medicação, ela não pode ficar sem ela. Não pode ficar sem um dia sem ter essa medicação. A farmácia do estado informou por meio de nota que possui o medicamento citado na reportagem. No entanto, o reminil galantamina é o de 16 miligramas, com um estoque suficiente para 3 meses. No caso do reminil galantamina, de 24 miligramas, utilizado por Dona Amélia, a resposta é a seguinte. Está em fase final de licitação.